Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente e a nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 749 do STJ. Antes de começar, fica aquele convite de sempre para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, seja no Spotify, Diz, Apple Podcasts, Google Podcasts ou mesmo no YouTube e não deixa também de ativar o sininho para ficar sabendo de todas as notificações. Fica também aquele convite para você que ainda não está inscrito no nosso Instagram arroba legislação underline integrada. Então vamos para o primeiro julgado do dia. Hoje nós começamos com a súmula número 212 do STJ que foi cancelada em 14 de setembro de 2022. Qual era o texto dessa súmula? Súmula 212 do STJ. A compensação de créditos tributários não pode ser deferida em ação cautelar ou por medida liminar cautelar ou antecipatória. Então vamos lá primeiro entender esse contexto para depois entender por que essa súmula foi cancelada. Em primeiro lugar, o que é a compensação? A compensação aqui é uma forma de extinção da dívida e ela acontece quando o indivíduo é ao mesmo tempo credor e devedor de outro. Então, João deve 10 a Maria, Maria deve 10 a João, nem Maria deve João, nem João deve Maria. Houve ali uma compensação. E no direito tributário é possível a extinção da obrigação tributária por meio da compensação? Sim, é o que diz o artigo 156, inciso 2 do Código Tributário Nacional. E aí vamos para o segundo ponto. É possível você propor um mandado de segurança com a finalidade de reconhecer o direito à compensação tributária? E aí sim, é possível. Está lá na súmula 213 do STJ, inclusive. Que o mandado de segurança constitui a ação adequada para declarar direito à compensação tributária. E aí, é possível que essa compensação seja feita através de uma decisão liminar? Então, é possível conceder, por exemplo, a liminar nesse mandado de segurança, te permitindo que se reconheça a existência dessa compensação? E aí o artigo 7, um parágrafo segundo da lei do mandado de segurança, que é a lei 12016 de 2009, vedava, ou melhor, veda, ainda existe esse texto, essa possibilidade. Acontece que eu disse um vedada, por quê? Porque esse dispositivo foi considerado inconstitucional lá na DI 4296 do Distrito Federal. Então, se reconheceu a partir dessa DI, que foi lá julgada no ano de 2021, que esse dispositivo que vedava a possibilidade de decisão liminar no mandado de segurança, nesses casos, é um dispositivo inconstitucional. Então, perdeu a razão de ser da súmula. A partir da inconstitucionalidade desse dispositivo, o posterior cancelamento da súmula era uma consequência, já que a súmula já estava superada desde então. Então, hoje, já não é mais correto você afirmar que não é possível conceder, seja uma decisão liminar, seja uma cautelar, uma decisão antecipatória, enfim, qualquer que seja aí a natureza dessa decisão, mas no sentido de adiantar o resultado útil do processo que visa essa compensação tributária. Então, por conta disso, perdeu a razão de ser a súmula e agora, formalmente, ela foi cancelada. Seguindo em frente, temos mais uma súmula cancelada pelo STJ, no mesmo dia, no dia 14 de novembro de 2022. Foi a súmula 497 do STJ. O texto dela era assim, Qual é a questão aqui também? Era uma súmula que já estava superada antes e agora foi formalmente cancelada. Por que que já estava superada? Porque o embasamento dela era basicamente os artigos 187 do CTN e o artigo 29 da Lei de Execução Fiscal, que foram dispositivos que não foram recepcionados pela Constituição Federal de 88. Por quê? Porque eles trazem uma ordem de preferência entre os entes no recebimento de créditos. Então, em primeiro lugar, haveria ali uma preferência da União, depois do Estado, DF e território, e por último, dos municípios. Tanto o 187 do CTN traz isso, quanto o artigo 29 da Lei de Execução Fiscal também traz. E por que que esses dispositivos não foram recepcionados pela Constituição? Porque eles se pautam em um modelo de federalismo que é absolutamente incondizente com a Constituição de 88, que traz um federalismo cooperativo, ainda que na prática hoje, no mundo real, exista ainda uma grande distorção no nosso modelo federativo brasileiro, onde a União, em vários aspectos e até mesmo orçamentariamente, financeiramente, acaba tendo uma prevalência muito grande ainda hoje sobre Estados e municípios. Ocorre que essa é uma distorção prática do mundo real. É algo que já existia desde sempre. Vínhamos de um modelo ditatorial, centralizador. Enfim, em toda a história do Brasil foi assim, não é? Então, não é do dia para a noite que se muda. Não é... Quando a gente estuda a história do Brasil, a gente até vê aquela diferença entre federalismo centrífugo e centrípeto. Que, no caso, no Brasil, nós temos um federalismo onde o poder inicialmente foi todo concentrado na União. Então, é muito difícil você conseguir corrigir essa distorção, já que a nossa realidade histórica é diferente. Acontece que a Constituição, ela traz um programa e esse programa, ele visa construir um modelo federativo equilibrado, onde os Estados tenham uma maior autonomia, onde os Estados se fortaleçam e não haja ali uma necessária subordinação em relação à União. Então, esses dispositivos, eles não foram recepcionados exatamente porque eles vão nessa contramão. Eles colocam uma prevalência da União até mesmo na hora de receber uma dívida. Então, veja só que distorção seria, né? Então, foram dispositivos não recepcionados. Inclusive, por isso, a súmula 653 do STF, que tinha uma disposição semelhante à 497 do STJ, já havia sido cancelada. Então, a partir de então, foi questão de tempo até que o STJ também cancelasse formalmente a súmula 497 do STJ, que aconteceu em 14 de nove de 2022. O próximo julgado do dia foi inserido na Lei de Execução Penal, Lei nº 7.210 de 84. Trata-se da tese repetitiva tema 11 e 20, e o destaque dela ficou da seguinte forma. Nada obstante a interpretação restritiva, que deve ser conferida ao artigo 126, parágrafo 4º da LEP, Os princípios da individualização da pena, da dignidade da pessoa humana, da isonomia e da fraternidade, ao lado da teoria da derrotabilidade da norma e da situação excepcionalíssima da pandemia de covid-19, impõe o cômputo do período de restrições sanitárias como de efetivo estudo ou trabalho em favor dos presos que já estavam trabalhando ou estudando e se viram impossibilitados de continuar seus afazeres unicamente em razão do estado pandêmico. Em primeiro lugar, gente, o que diz o artigo 126, parágrafo 4º? Que o preso impossibilitado por acidente de prosseguir no trabalho ou nos estudos continuará a beneficiar-se com a remissão. Então, veja só, o indivíduo está trabalhando e, por isso, ele está podendo remir a sua pena naqueles termos que estão lá na LEP. Um dia de remissão para cada três dias de trabalho ou um dia de remissão para cada 12 horas de estudo divididos em, no mínimo, três dias. Naqueles termos lá que estão na Lei de Execução Penal. E aí, ele sofre um acidente e, por isso, ele fica impossibilitado de prosseguir naquilo que ele estava fazendo. E aí, ele continua a se beneficiar pela remissão referente a esse período não trabalhado ou não estudado? E a resposta é afirmativa. Por quê? Por conta do artigo 126, parágrafo 4º. Então, veja só que aqui nós temos uma hipótese bem restritiva. Só que, aqui na tese, no tema 11 e 20, traz-se uma situação muito excepcional. E que, por conta dessa situação, que é a pandemia COVID-19, se traz aqui a teoria da derrotabilidade da norma com o objetivo de trazer uma situação excepcional. E o que é isso, gente? O que é essa tal de derrotabilidade da norma? Essa teoria, provavelmente, tem como maior percussor o professor Ebert Hart, quando ele trata sobre aquelas possibilidades em que há exceções tão fortes, tão necessárias, em que, no caso concreto, se deixa, de fato, de aplicar a norma em nome da aplicação dessa exceção. Então, aqui é uma situação muito clara disso. Então, o indivíduo vinha trabalhando, o indivíduo vinha estudando. Chegou a pandemia. Quando chegou a pandemia, ele não podia mais continuar. E aí? Ele vai poder se beneficiar por esse período que ele não pôde mais trabalhar ou estudar? Por conta da pandemia? E a resposta é afirmativa. Ele vai. E aí, como é que se fundamenta isso? Você fundamenta uma aplicação excepcional do artigo 2000, parágrafo 4º, com base aqui em todos esses princípios e na derrotabilidade da norma. Então, o indivíduo, ele estava trabalhando, ele ficou impossibilitado de continuar, ele vai ter o tempo de remissão em relação a esse tempo que ele não pôde trabalhar ou estudar. É uma situação diferente daquele que não trabalhava nem estudava quando chegou a pandemia. Seja ele não trabalhava ou estudava porque não queria, seja porque não tinha à disposição dele essa possibilidade. E a gente sabe que a posição da STF, da STJ, é no sentido de que o simples fato da instituição não possibilitar o indivíduo estudar, por exemplo, ou trabalhar, não é causa suficiente para uma remissão ficta. Então, não é por aí. A questão aqui é, ele trabalhava, estudava, chegou a pandemia, durante 3, 4, 5, 6 meses ele não pôde trabalhar ou estudar. Ele vai continuar tendo remissão de pena? Vai. Próximo julgado do dia foi inserido na Constituição Federal e o destaque ficou da seguinte forma. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar reclamação trabalhista ajuizada por servidor admitido sem concurso público e sobre o regime seletista antes da Constituição Federal de 88, mesmo que haja acumulação de pedidos referente a período trabalhado sobre o regime de contratação temporária. E aqui, gente, o grande pulo do gato aqui nesse julgado é isso do regime seletista. Sempre que você vir regime seletista, você já vai saber que a competência para julgar será da Justiça do Trabalho. Então, aqui nesse caso, esse indivíduo, ele tinha sido contratado antes da Constituição de 88, lá em 86 e ele, ela, né, na verdade, é uma autora, ela era seletista e assim permaneceu sendo, mesmo após 88. E o ponto que pega aqui é em relação à acumulação de pedido. Só que o STF já decidiu que não tem isso de simplesmente por haver acumulação de pedido retirar a competência da Justiça do Trabalho. Então, mesmo, por exemplo, nesse caso aqui, onde se quer o reconhecimento de regime de contratação temporária. Mas mesmo em outras situações, quando, por exemplo, você requer FGTS, você requer questões previdenciárias que são decorrência da condenação trabalhista. Então, em todas essas situações, a competência permanece com a Justiça do Trabalho. Próximo julgado do dia, inserido na Lei das Sociedades Anônimas, que é a Lei nº 6404, de 76, o destaque ficou da seguinte forma. Os acionistas minoritários não têm legitimidade extraordinária para promover procedimentos arbitrários destinados à responsabilização civil dos controladores, com base no artigo 246 da Lei nº 6404. É a conhecida ação social utisingli. Enquanto não caracterizada a inércia da companhia, o que se verifica quando convocada a Assembleia Geral para deliberar sobre a responsabilidade destes, há deliberação autorizativa e não são promovidas as medidas cabíveis dentro dos três meses subsequentes, ou quando há deliberação negativa. Então, aqui, a gente vai encontrar a contextualização dessa situação lá no artigo 246 da Lei nº 6404, mas também no artigo 159 da mesma lei. Lendo esses dois artigos de forma contextualizada, você acaba entendendo como é que funciona esse procedimento de responsabilização da sociedade controladora. ou melhor dizendo, dos administradores da sociedade controladora. Então, qual é a regra? A regra é a ação social uti-universe, ou seja, aquela ação que vai ser proposta pela própria sociedade em face dos administradores ou controladores com o objetivo de essa sociedade ser indenizada pelos prejuízos que eventualmente ali foram causados. só que quando essa companhia ela permanece inerte e aí para que seja verificada essa inércia é necessário que haja uma deliberação social e que se opte de fato por permanecer inerte, aí que surge essa possibilidade dos sócios individualmente pedirem a responsabilização. E aí, tanto pode ser uma deliberação negativa no sentido de não propor a ação, quanto pode ser uma inércia. Então, pode, por exemplo, haver uma deliberação no sentido da propositura dessa ação e a empresa passar mais de três meses sem que seja tomada a medida. Onde é que está esse prazo de três meses? Está lá no artigo 159, parágrafo 3º da lei 6404. Então, basicamente, o procedimento é assim. você convoca uma Assembleia Geral Ordinária e aí vai ser previsto na ordem do dia essa deliberação. O administrador que será alvo da possível ação ele fica impedido de votar nessa deliberação. E aí, em qualquer caso, se a Assembleia deliberar por não promover a ação, ela pode ser proposta por acionistas que representem 5% ou menos, ou desculpa, 5% pelo menos do capital social. Então, se esse indivíduo, se ele tiver 5% ou mais do capital social, ele vai poder propor essa ação, que aqui já vai ser a chamada ação social UTSINGLE. E aí, qual é o ponto? Se não houve, primeiro, essa deliberação, todo esse procedimento, não pode simplesmente os acionistas minoritários já propor essa ação de reparação. É isso que a tese diz de início. E aí, gente, existe aqui um pulo do gato que é muito interessante e que foi constado aqui na decisão, que é de relatoria do ministro Marco Aurélio Belize. É a de que o artigo 246, desculpa, parágrafo segundo, ele diz que a sociedade controladora se condenada, além de reparar o dano e arcar com as custas, pagará honorário de advogado de 20% e prêmio de 5% ao autor da ação, calculado sobre o valor da indenização. Então, veja só, quem propõe a ação são os sócios minoritários, a ação vai ser de responsabilidade daquele indivíduo controlador, administrador, etc. Mas a sociedade vai ter que pagar os honorários e ainda vai ter que pagar um prêmio de 5% do valor da indenização para o autor da ação. Veja só que interessante. E aí, o ministro disse, olha, seria muito estranho a gente subverter aqui a ordem das coisas e já permitir de cara que esse sócio minoritário propõe essa ação, até porque isso daí pode ser um incentivo a que ele traga esse tipo de ação exatamente visando conseguir esse prêmio de 5% do valor da indenização. faz sentido? Aí você pondera. Faz sentido? Não faz? Em algum caso concreto pode ser que faça sim sentido. Então, basicamente, o que você tem que saber é não pode simplesmente o sócio minoritário ir lá e propor esse tipo de ação de cara. É necessário primeiro passar por todo aquele procedimento em assembleia e aí só em caso de negativa da propostura da ação ou de inércia é que os sócios minoritários poderão agir. Próximo julgado do dia inserido na Constituição Federal destaque da seguinte forma. Compete ao STJ conhecer e julgar conflito de competência estabelecido entre tribunais arbitrais vinculados à mesma câmara de arbitragem quando a solução para o impasse criado não é objeto da disciplina do regulamento desta. Qual é o fundamento aqui? O fundamento aqui é o artigo 105 inciso 1 a linha D da Constituição Federal que diz que cabe ao STJ processar e julgar originalmente os conflitos de competência entre quaisquer tribunais. E aí ele ressalva aquelas que são da competência do STF bem como entre tribunal e juiz não vinculados ou entre juízes vinculados a tribunais diversos. E aí nós temos aqui uma situação em que há um conflito de competência entre câmaras de arbitragem. E aí quem é que vai resolver esse conflito? Em primeiro lugar a gente tem que entender que o árbitro ele vai exercer uma função jurisdicional. Veja só então de fato existe ali uma competência existe ali uma possibilidade de conflito de competência. Nesse caso aqui essas duas câmaras elas eram vinculadas à mesma câmara de arbitragem né? Ou melhor dizendo esses mesmos tribunais arbitrais eram vinculados à mesma câmara de arbitragem. De quem seria naturalmente a competência para em primeiro lugar decidir acerca dessa competência? Seria dessa câmara de arbitragem. Isso daqui seria o natural. a gente sabe que existe aquela cláusula competência competência então primeiro aquele que primeiro decide sobre a competência é o próprio órgão então primeiro seria o próprio juiz arbitral e aí ele diz não sou competente manda para o autor diz não também não sou ou então os dois dizem eu sou competente não você cria o problema e aí quem é que decide? Naturalmente o correto seria que fosse a câmara só que nesse caso concreto o próprio estatuto dessa câmara arbitral não trouxe essa competência para ela então não se poderia ali de cara criar criar uma competência onde não existe onde não estava prevista no próprio estatuto da câmara arbitral portanto diante desse vácuo resta o que? resta o STJ por quê? porque vai se entender que aqui quando se fala em conflitos de competência entre quaisquer tribunais vai se poder também aplicar aos tribunais arbitrais nesse caso concreto então vai ser o STJ direto que vai decidir acerca dessa competência próximo julgado do dia inserido no código de processo penal destaque da seguinte forma é cabível ajuizamento de revisão criminal em face de decisão unipessoal de relator que dá provimento a recurso especial para restabelecer sentença condenatória e aí gente o grande problema aqui é o de que existe uma posição no sentido de que não cabe revisão criminal contra a decisão unipessoal de relator e aí gente é um posicionamento que eu diria até que aqui a gente tem um conflito não dá nem para dizer aqui com muita certeza qual é a posição majoritária tá temos aqui de fato um conflito cabe não cabe por quê qual é a lógica por trás dessa possível impossibilidade digamos assim é a de que a decisão do relator ela não é a cognição exauriente então o indivíduo ele deveria primeiro acessar as turmas acessar aos órgãos colegiados do tribunal para só então poder se falar em um juízo final de mérito então assim não seria possível sem isso você propor uma ação uma revisão criminal posteriormente acerca daquela decisão só que com o devido respeito e essa também foi a posição aqui do julgado esse entendimento ele é esvaziado pela realidade de que muitas muitas vezes as decisões unipessoais elas adentram sim o mérito e elas são verdadeiras antecipações do julgado do julgado colegiado já que em alguns casos já há posições que são extremamente consolidadas nos tribunais e essas decisões regimentalmente acabam sendo julgadas de forma unipessoal sendo algo viável possível dentro do regimento interno de tribunais em muitos casos então é exatamente nessas situações em que é sim admissível a possibilidade de ação revisional e aí o ministro relator ainda traz aqui algumas consequências negativas que ele entende da posição contrária no sentido de que não seria possível a revisão criminal então para ele o entendimento contrário provoca efeitos altamente indesejáveis a saber confere maior solidez e imutabilidade a decisão unipessoal de relator em direto desprestígio às decisões do colegiado então olha só realmente algo a se pensar a decisão do relator ela se torna mais imutável do que a decisão do colegiado 2 cria categoria de decisões condenatórias não suscetíveis de revisão criminal em descompasso com garantias constitucionais então realmente aqui é um ponto e 3 obriga as partes ao automático e indiscriminado manejo do agravo regimental circunstância que apenas colabora para a sobrecarga recursal desta corte então imagina aí a situação do advogado veio uma decisão unipessoal desfavorável a ele que adentrou no mérito enfim e aí ele naquele momento pensa que isso aqui está tão sedimentado que de fato não vai adiantar eu interpor aqui um agravo regimental mas aí ele pensa mas se eu não fizer isso eu não vou ter direito nem sequer nem sequer a no futuro propor uma revisão criminal então eu torno isso daqui absolutamente imutável e a situação do meu do meu cliente uma situação extremamente gravosa muito mais gravosa do que decorrente de uma decisão colegiada então realmente são argumentos muito interessantes isso daí de fato traria essa outra posição de fato traz a propositura a oposição melhor dizendo de mais recursos desnecessários e a maior sobrecarga de trabalho próximo julgado do dia inserido na lei 459 de 64 que a lei dos condomínios em edificações e das incorporações imobiliárias destaque da seguinte forma a asta pública para alienação de vaga de garagem condomínio se restringe aos demais condôminos salvo autorização expressa na convenção condominial e aí para quem não sabe quem mora em prédio certamente sabe mas as vagas de carro elas tem um valor econômico inclusive em muitos condomínios a vaga de carro ela tem matrícula específica no cartório de imóveis e aí é possível você por exemplo nesse caso em que a vaga ela tem uma matrícula apartada é possível você executar uma dívida penhorando essa vaga de garagem e sim muitas vezes é possível só que aí essa penhora imagina você penhora uma vaga de garagem essa vaga vai a asta pública e aí você imagina que o que o morador do prédio da frente adquire na asta pública essa garagem então é ou então pior ainda um desconhecido um aleatório adquire essa vaga e aí ele vai poder ficar estacionando dentro do prédio na vaga de garagem do prédio enfim isso não faria o menor sentido né gente basta pensar um pouquinho para a gente saber que isso de fato não faz o mínimo sentido então assim a penhora é possível ela é possível inclusive está prevista no código civil se você olhar lá no artigo 1331 parágrafo primeiro tem essa possibilidade se você for lá na na lei 4591 também no parágrafo segundo desculpa artigo segundo parágrafos primeiro e segundo também você vai ter essa possibilidade inclusive de venda né de alienação dessas vagas mas a princípio alienação dessas vagas para pessoas que moram no mesmo prédio não para terceiros não para estranhos agora existe exceção existe se a convenção do condomínio se o estatuto do condomínio permitir beleza ok agora preocupante mal assessorado o condomínio que tem um estatuto com esse tipo de permissão próximo julgado do dia inserido no código de processo civil destaque da seguinte forma a sociedade advocacia é parte legítima para cobrar honorários contratuais na hipótese de expressa sessão de crédito operada por advogado ingressante então gente nós temos aqui uma situação primeiro é possível a sessão de crédito do advogado para a sociedade de advogados acerca dos honorários perfeitamente possível inclusive gente hoje em dia não é possível que já de cara a condenação os honorários de sucumbência sejam em favor da sociedade empresária perfeitamente possível hoje então também é perfeitamente possível por outro lado a sessão de crédito dos honorários de sucumbência nenhum problema nisso então junta as duas coisas é possível a sessão de crédito do honorário de sucumbência para a sociedade empresária perfeitamente possível nenhum tipo de restrição legal nesse sentido e essa é exatamente a posição que foi consolidada aqui no informativo houve aqui uma situação de que não houve a notificação do devedor por quê? porque de fato quando há uma sessão do crédito há uma necessidade de notificar o devedor acerca da existência dessa sessão inclusive para ele saber a quem ele deve pagar inclusive porque enfim se você não notifica como é que ele vai saber quem é que foi pago e aqui o devedor dos honorários de sucumbência afirmou que não foi notificado então esse foi um ponto só que essa notificação gente ela ela pode ser suprida até pela citação no processo de execução porque nessa situação já é uma situação contenciosa se trata aqui de um honorário de sucumbência que portanto como tal foram fixados em processo então a própria execução feita pela empresa ela já serve de notificação e assim na prática dever a Chico ou a Francisco dá na mesma então não muda nada essa argumentação de que não fui notificado você não pode me cobrar é só um subterfúgio é uma tentativa de defesa mas que de fato não vai encontrar nenhum tipo de amparo legal próximo julgado do dia inserido na lei 5764 de 71 lei do regime jurídico das cooperativas destaque da seguinte forma a assustação de quaisquer ações judiciais ajuizadas contra a sociedade cooperativa é decorrência da publicação da ata da Assembleia Geral que deliberou pela sua liquidação extrajudicial pelo prazo de um ano prorrogável por igual período sendo vedadas diversas prorrogações sucessivas haja vista que a suspensão da ação judicial não pode perdurar por prazo indeterminado e aqui gente esse período de suspensão só para fazer aqui um paralelo é um pouco parecido com aquilo que acontece quando se inicia a recuperação judicial que as ações ficam suspensas porque para dar uma possibilidade da sociedade se organizar se escapar digamos assim aqui nesse caso da liquidação ela equivaleria muito mais a uma falência algo muito mais semelhante ao que seria uma falência e aí nessa situação onde a gente está falando aqui de uma auto liquidação o o artigo 76 ele traz esse prazo de um ano em que as ações ficam suspensas então veja só a publicação do diário oficial data da Assembleia Geral da Sociedade que deliberou sua liquidação ou da decisão do órgão executivo federal quando a medida for de sua iniciativa implicará a sustação de qualquer ação judicial contra a cooperativa pelo prazo de um ano sem prejuízo entretanto da fluência dos juros legais ou pactuados e seus acessórios e aí parágrafo único decorrido o prazo previsto neste artigo sem que por motivo relevante esteja encerrada a liquidação poderá ser o mesmo prorrogado no máximo por mais um ano mediante decisão do órgão citado no artigo publicada com os mesmos efeitos do diário oficial então nós temos aqui uma possibilidade de um prazo de um ano prorrogável por igual prazo então não é possível que depois dessa prorrogação se faça outra e depois outra e depois outra é um ano prorrogável com mais um ano então só o que se decidiu aqui isso aqui não é budega não o prazo aqui é um ano prorrogável com mais um não pode ser indefinidamente prorrogado próximo julgado do dia inserido na lei de falências lá no artigo 189 parágrafo 2 lá no finalzinho já nas posições finais e transitórias que é o dispositivo que diz que o código de processo civil ele é aplicado supletivamente aqui do procedimento de falências e o destaque aqui foi assim é cabível a medida coercitiva atípica de apreensão de passaporte em sede de processo de falência quando constatados fortes indícios de ocultação de patrimônio então gente aqui pra quem não sabe né a medida coercitiva atípica é aquela medida que ela vai que ela não está prevista expressamente no código de processo civil ela decorre daquele poder geral de cautela que inclusive está prevista expressamente no artigo 139 inciso 4 que é o que diz que o juiz pode determinar todas as medidas indutivas coercitivas mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária então aqui é a tal do poder geral de cautela e alguns exemplos de medidas decorrentes desse poder geral de cautela a apreensão de passaporte é uma a apreensão de CNH enfim algo que decorra ali da criatividade mesmo da cabeça do juiz e que ele entenda se eu fizer isso aqui pode ser que eu que eu faça com que esse rapaz pague quem ele está devendo claro que aí existe um limite né também não pode ser qualquer coisa em outros países são mais permissivos em relação a situações assim eu lembro muito de um caso de um de um americano né que que cometeu uma injúria em face de um policial chamou eu acho que que de macaco de sei lá de algum de algum animal e o juiz o sentenciou dentre outras coisas a ficar fantasiado daquele dito animal com a placa segurando segurando a placa no meio de um movimentado escrito esse aqui não é um policial esse macaco não é um policial então assim em outros países se admite até como sanção né esse tipo de coisa que não está expressamente prevista na lei eu não sei qual foi o estado né nos Estados Unidos dependendo do estado é coisas estranhas podem acontecer mas o fato é que no Brasil aqui não é uma pena né então não confunda com esse exemplo que eu dei esse exemplo foi só pra descontrair aqui não é uma pena aqui é um meio de coagir um indivíduo a pagar então eu digo assim ah não vai pagar não ou então fica sem dirigir ah não vai pagar não pois então você não vai poder sair do país me dê seu seu passaporte então em processo de falência né estamos aqui em uma execução decorrente de processo de falência é possível é possível e por que não seria possível né a pergunta é essa é plenamente possível e o próximo julgado do dia ele foi inserido no código de processo civil mas ele também trata sobre medidas coercitivas atípicas e o destaque desse julgado ficou da seguinte forma não há um tempo pré-estabelecido fixamente para a duração da medida coercitiva atípica que deve perdurar por tempo suficiente para dobrar a renitência do devedor então aqui nós temos uma situação que era interessante que também nesse caso concreto foi uma medida coercitiva atípica de apreensão do passaporte e o indivíduo ele disse olha eu já estou há muito tempo com meu passaporte apreendido já passou daquilo que é razoável devolve devolve meu passaporte vai doutor e minha parceria e aí o juiz disse meu senhor você está brincando com a minha cara né se você está liso como se diz no Ceará né se você não tem dinheiro pra que que liso quer passaporte se você está querendo seu passaporte de volta é porque você está com dinheiro pra viajar então você está querendo seu passaporte de volta pra viajar com o dinheiro dos outros já que você está devendo então veja só como a argumentação do ministro aqui né que também foi seguindo a mesma linha do juiz é interessante a gente dizer olha não existe prazo o prazo aqui é o suficiente é o necessário e aí eu acho que isso ficou ainda mais evidente quando a gente fala de uma apreensão de passaporte porque talvez se a gente estivesse falando por exemplo de uma apreensão de CNH pra dar o segundo exemplo aqui que é mais comum é talvez você possa dizer não eu já estou aqui há 3, 4 anos sem minha CNH está prejudicando meu trabalho eu trabalho com isso eu necessito está sendo algo que está impedindo mais do que ajudando então assim se você devolver meu CNH pode ser que eu consiga trabalhar mais e melhor e devolver e aí eu acho que até cabe não é que existe um prazo mas você consegue construir uma argumentação enquanto está advogado no sentido de dizer está irrazoável já viu que já está há tanto tempo assim e não conseguiu trazer efeito então realmente vamos suspender vamos pensar em outra coisa vamos modificar essa medida legal mas no caso de uma apreensão de passaporte é mais difícil eu sei que você também consiga pensar em outras situações em uma viagem de trabalho e algo do tipo mas realmente a argumentação aqui foi nesse sentido se você está querendo passaporte de volta é porque tem dinheiro para viajar então pague e enfim pague o que você está devendo e seu passaporte ele vai sim voltar para você tranquilamente próximo julgado do dia inserido no código civil destaque da seguinte forma a divulgação de notícia ou crítica acerca de atos ou decisões do poder público ou de comportamento de seus agentes não configuram a princípio abuso do exercício da liberdade de imprensa desde que não se refira a núcleo essencial da intimidade e da vida privada então aqui aquele velho embate entre até onde vai o direito de imprensa de liberdade de imprensa e a partir de onde já se começa a falar em um dano moral e uma ofensa a direito da personalidade e aqui a conclusão que se chegou foi que olha se a publicação da matéria jornalística ela está trazendo um fato que é verídico ou pelo menos verossímil e aqui não houve nenhum excesso então por exemplo o indivíduo não adentrou em questões pessoais em questões da intimidade daquele outro que ele está escrevendo que ele está publicando então por exemplo o juiz proferiu uma sentença aí o jornalista ele vai lá e escreve um artigo de opinião falando mal criticando de forma extremamente contundente aquela sentença dizendo olha esse juiz que escreveu isso esse juiz que deixou dessa forma ele é uma pessoa que não tem o mínimo de sensibilidade falta a ele técnica é uma decisão mal escrita mal formulada enfim foi assim falou assim mal trouxe ali questões aí o juiz vai e entra com a ação eu quero dando moral porque você disse que eu escrevi mal isso faz sentido gente isso não faz o mínimo sentido né é necessário entender que sim muitas vezes é melhor que você permita um excesso ou outro dos jornalistas do que que você fique sem o jornalismo com a liberdade de se expressar então se não ouve ali se não se adentrou em nenhuma questão de esfera pessoal em nenhuma questão de esfera de vida privada se realmente se trata de uma mera opinião ainda que forte não caracteriza de forma alguma dano moral próximo julgado do dia inserido na lei de falências destaque da seguinte forma o credor que optar por não se habilitar na recuperação judicial sofrerá seus respectivos efeitos causa em que o crédito será considerado novado e o credor deverá recebê-lo em conformidade com o previsto no plano ainda que em execução posterior ao encerramento da recuperação judicial judicial e aí gente esse julgado foi inserido lá no artigo 49 da lei de falências que diz que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido ainda que não vencidos e aí nós temos aquela situação em que o indivíduo ele possui o crédito e esse crédito não consta naquela lista que a empresa traz dos credores quando ela pede a recuperação judicial então como é que funciona a empresa ela pede a recuperação judicial e ela vai trazer uma lista daqueles credores e aí naturalmente posteriormente vai haver uma assembleia geral de credores e aí toda aquela coisa toda aquela votação de acordo com as classes etc e aí suponha que essa empresa não trouxe o crédito do Joãozinho o que o Joãozinho vai fazer ele vai ficar sem receber o dinheiro dele ele vai sentar e chorar não ele vai poder ele mesmo ir até o processo e habilitar o crédito inclusive em momentos posteriores até mesmo a chamada habilitação retardatária aquela habilitação que vem depois do momento oportuno perfeitamente possível só que aí existe uma situação em que o indivíduo ele simplesmente opta por não habilitar o crédito e aí nesses casos é que surge o conflito no judiciário do que acontece com esse crédito que não foi habilitado e aí em um primeiro momento existem decisões no sentido de que ele vai poder depois que acabar todo o processo de recuperação judicial ir lá e pedir o crédito dele normalmente como se nada tivesse acontecido só que só após o final só que essa decisão essa compreensão ela não é ideal porque nesse caso você vai estar estimulando fraudes por quê? porque muitas vezes esses indivíduos eles aceitam descontos por exemplo parcelamentos situações que não são tão vantajosas mas que se aceita que o plano da recuperação judicial seja aprovado dessa forma para garantir que o indivíduo vai receber e aí você pode por exemplo imaginar que determinado credor e devedor vão de colúio ficar de fora dessa recuperação judicial para ao final receber a sua dívida integral então não é bacana por outro lado e aí recentemente teve decisão do STJ nesse sentido havia também uma posição ou há uma posição já que há decisão recente nesse sentido de que esse indivíduo que não se habilitou ele também não tem como receber depois e aí também é o extremo também é matar mosca com bazuca você imagina o indivíduo não se habilitou perdeu o crédito não recebe mais também é uma solução extrema e aí veio essa solução conciliatória que já foi decidida muito recentemente pelo STJ inclusive saiu o informativo não tenho aqui o número do informativo recente ah tenho sim foi o 738 e agora no 749 foi reafirmada essa mesma posição que é a de que o indivíduo não habilitou não tem problema ele vai poder receber quando acabar a recuperação judicial mas ele vai ter que receber igual os outros credores no plano de recuperação então se os outros credores aceitaram um desconto de 30% na dívida ele vai receber a dívida dele com desconto de 30% qual o detalhe o detalhe é que lá no informativo 738 a decisão foi da segunda sessão e a decisão anterior da quarta turma era aquela que eu falei para vocês que o indivíduo simplesmente não recebia e agora no informativo 749 a quarta turma do STJ se adequou inclusive se trata aqui do mesmo processo que saiu no informativo 698 então hoje você pode entender que essa posição aqui de que o indivíduo que não se habilitou no momento oportuno vai poder receber ao final mas nos mesmos termos do que foi decidido na recuperação judicial hoje a decisão é prevalente então aquela decisão que saiu no informativo 698 que era da quarta turma está superada hoje temos decisão da segunda turma nesse sentido e temos agora a quarta turma se adequando no informativo 749 próximo julgado do dia inserido no código eleitoral destaque da seguinte forma não tendo havido imputação de crime eleitoral ou ocorrência de conexão do delito comum com o delito eleitoral não se justifica o encaminhamento do feito à justiça eleitoral lá no artigo 35 do código eleitoral vai dizer exatamente que cabe aos juízes eleitorais processar e julgar crimes eleitorais e os comuns que lhes forem conexos ressalvada a competência originária dos tribunais superiores e dos tribunais regionais ou melhor do tribunal superior que no caso seria o TSE e dos tribunais regionais eleitorais então gente aqui no caso concreto foi um crime de peculato furto majorado e nesse crime se disse que houve um propósito eleitoreiro e em virtude desse suposto propósito eleitoreiro se requeriu que a competência fosse da justiça eleitoral e aí pergunta-se o que é um propósito eleitoreiro gente no final das contas isso aqui foi tão somente o elemento subjetivo o dolo foi a finalidade desse indivíduo no cometimento desse crime mas nesse caso concreto específico não se conseguiu demonstrar por exemplo que os valores foram utilizados na campanha eleitoral porque aí sim se você demonstra que um valor foi furtado da administração e esse valor foi utilizado na campanha eleitoral diretamente ok você consegue sim demonstrar uma competência da justiça eleitoral mas quando você simplesmente diz ah esse indivíduo ele é candidato então se ele praticou esse peculato furto então tudo indica que o objetivo dele era de fomentar sua campanha eleitoral enfim não não é possível você encontrar um vínculo direto então de fato nesse caso concreto a mera existência de um propósito eleitoreiro não é suficiente para o deslocamento da competência para a justiça eleitoral próximo julgado do dia inserido no estatuto da criança e do adolescente destaque da seguinte forma a gravidade do ato infracional cometido dissociada de elementos concretos colhidos no curso da execução da medida socioeducativa não é fundamento suficiente para por si só justificar a manutenção de adolescente em internação então gente nós temos aqui um pensamento que pode ser muito semelhante até mesmo a lógica que é adotada em processos penais aqui a gente está no âmbito do ECA mas em processos penais a lógica também é por aí então por exemplo em ações criminais o STJ já decidiu que a mera gravidade em abstrato do crime não é suficiente por exemplo para você fixar um regime inicial de cumprimento de pena mais maléfico pior do que aquele que seria previsto de acordo com o código penal então o indivíduo está com apenas dois anos mas eu vou dar logo um regime fechado porque aquele crime abstratamente falando é muito grave isso não é possível da mesma forma que não é possível você tolher nenhum tipo de benefício da execução penal com base na gravidade do crime abstratamente falando da mesma forma é aqui no ECA gente não é possível por exemplo impedir que um adolescente progrida de uma internação para uma semiliberdade porque o ato infracional cometido por ele é um ato que abstratamente falando é muito grave então por exemplo ele cometeu um homicídio é um ato gravíssimo não há como progredir ele tem que ficar na internação pelos três anos e gente se isso não cabe nem para adultos aqui no ECA é que realmente se torna algo absolutamente fora do espírito da lei já que o objetivo da medida socioeducativa o próprio nome já disse que é um objetivo educacional é exatamente o objetivo progressivo é um objetivo de ressocializar esse indivíduo de uma forma muito mais clara de reeducar por isso que o nome é socioeducativo sistema desculpa socioeducativo então não é possível você tolher a progressão daquela medida socioeducativa simplesmente com a afirmação de que o ato infracional cometido é abstratamente um ato muito grave então por exemplo é um homicídio próximo julgado do dia inserido no código penal destaque da seguinte forma é proporcional à aplicação da fração máxima dois terços na hipótese de conduta criminosa corresponder a sete ou mais infrações em continuidade delitiva meus amigos esse é um julgado que vem bem de encontro aquela doutrina que diz que o critério para a fixação do quântum de aumento no crime continuado é um critério meramente quantitativo aqui no crime continuado simples da mesma forma que no concurso formal também no concurso formal também se diz que é um que é um critério meramente quantitativo o que significa que o critério é de acordo com o número de crimes é diferente do crime continuado específico que aí nesse caso é aumentado até o triplo que é aquele caso de crime doloso contra vítima diferente cometido com violência ou grave ameaça à pessoa aí nesse caso lá no 71 parágrafo único já diz que o juiz vai considerando a culpabilidade antecedente conduta social personalidade bem como os motivos e circunstâncias o que é isso aqui são as circunstâncias do crime que está lá no artigo 59 então você vai levar em consideração isso e você vai com base nisso aplicar a maior pena até o triplo então não é um critério meramente quantitativo aqui é um critério que pode ser qual e quantitativo porque você vai levar em consideração não só a quantidade de crimes quanto também as circunstâncias do crime para determinar no crime continuado simples que é aquele crime normal qualquer um que não entre nessa situação do parágrafo único como eu já disse aquele crime com violência ou grave ameaça à pessoa e doloso aqui é um critério quantitativo então até existe aqui uma indicação que a doutrina ensina não necessariamente algo previsto em lei mas a doutrina ensina que na prática fica legal da seguinte forma se for dois crimes você aumenta em um sexto três crimes em um quinto quatro crimes em um quarto cinco crimes em um terço seis crimes em um meio e sete crimes em dois terços no concurso formal gente é igualzinho só que só vai até os seis né já que lá o aumento é até um meio então seis ou mais crimes um meio no concurso formal aqui no crime continuado sete ou mais crimes dois terços e aí essa decisão ela vai trazer isso de uma forma clara né vai dizer olha em uma situação que há sete ou mais é proporcional aumentar em dois terços e nesse caso aqui para vocês terem uma ideia foram quinze crimes né foram quinze crimes cometidos de forma continuada e se aplicou em dois terços e mesmo assim se optou por fixar a tese dizendo olha quando houver sete ou mais aí é proporcional dois terços acolhendo de uma forma muito clara aquilo que a doutrina já diz que é um critério quantitativo e que você a partir de sete crimes já é patamar máximo e gente só uma dúvida que pode surgir de ordem prática em que momento esse aumento é aplicado aí gente lembre-se sempre você vai seguindo aquela ordemzinha critério trifásico primeiro você vai para as circunstâncias do crime lá no artigo 59 e aí dentro dessas circunstâncias você vai fixar entre o mínimo e o máximo depois você vai para as circunstâncias atenuantes e agravantes e aí de acordo com as circunstâncias você também vai aplicar entre o mínimo e o máximo lembrando que prova de defensoria defenda sempre que é possível em qualquer fase fixar abaixo do mínimo outras provas MP delegado juiz aí você já pode ir por aquilo que a jurisprudência diz de uma forma mais clara que realmente tem que ficar entre o mínimo e o máximo na de defensoria você ressalta que existe a jurisprudência nesse sentido mas que não existe previsão legal que proíba a fixação abaixo do mínimo e que portanto deve prevalecer aquilo que é melhor para o réu e aí já na terceira fase da dosimetria você vai ter causas de aumento e causas de diminuição e aí nessa terceira fase é possível fixar acima do máximo ou abaixo do mínimo por quê? porque nas causas de aumento e diminuição a lei já diz quanto é o percentual que aumenta ou quanto é o percentual que diminui coisa que não existe na primeira e segunda fase da dosimetria e aí professor que horas é que chega o crime continuado o aumento dele ou o aumento do concurso formal é depois depois que você passou pelas três fases da dosimetria você aplica o aumento decorrente da continuidade delitiva ou mesmo do concurso formal e aí qual vai ser o critério desse aumento como eu já disse aqui várias vezes critério meramente quantitativo quantos crimes foram cometidos foram dois aumenta em um sexto foram sete aumenta em dois terços tem dizendo isso na lei certinho que é de acordo com o tanto de crime não tem não é jurisprudência e doutrina tá bom próximo julgado do dia inserido no código de processo penal destaque da seguinte forma no âmbito da audiência de inquirição de testemunhas a ausência de contato prévio entre o réu e seu defensor da ativo configura cerceamento de defesa e aí gente temos aqui uma situação em que foi feita a inquirição de testemunhas e o defensor da ativo ele não teve oportunidade sequer de ter um prévio contato com o réu para poder saber a versão dele sobre os fatos para poder entender saber de que forma ele poderia inquirir a testemunha a testemunha b e aí naturalmente o defensor já trouxe ali a questão do cerceamento de defesa e o juiz não acatou e não acatou com base em uma argumentação de que não havia a possibilidade de transporte do preso para que houvesse esse prévio contato e aí o que o STJ disse foi olha o preso não tem nada a ver com isso isso é uma questão do Estado o Estado que se vire para providenciar esse transporte é uma questão de direito de defesa imagine o indivíduo chegar a uma audiência de instrução sem nunca ter tido contato com o advogado da ativo então realmente algo que gente prejudica de uma forma de uma forma grave a possibilidade do trabalho do advogado da ativo nesse processo inviabiliza de fato é uma é uma nulidade aqui que eu entendo que é insanável então da mesma forma entender o STJ e por isso fixou aqui o destaque do julgado nesse sentido de que a ausência de contato prévio entre réu e defensor da ativo configura sim cerceamento de defesa próximo julgado do dia inserido no código de processo penal destaque da seguinte forma é incabível a alegação de nulidade por ausência de intimação na hipótese em que o novo caos ídico ainda que sem juntada de mandato omitiu sem registrar seu efetivo patrocínio em ata de audiência e sucessivamente em novo prazo para alegações finais então gente aqui a gente tem uma situação muito específica né porque assim em regra a constituição do defensor ela independe de mandato quando o acusado indicar esse defensor por ocasião do interrogatório então você tá aqui interrogando o Joãozinho o Joãozinho diz ó meu advogado é o Pedrinho o Pedrinho já é advogado dele ali já está constituído mesmo que não haja mandato e ainda há um entendimento jurisprudencial de que a outorga de poderes ao novo patrono sem reserva quanto ao antigo advogado revoga tacitamente o mandato anterior então veja só tanto aqui a gente vê que é possível então essa essa indicação do advogado na própria audiência sem mandato quanto a gente vê que essa indicação sem a reserva né de poderes ao antigo advogado já revoga ali de forma tacita o anterior mandato só que aqui a gente teve uma situação muito específica porque o que que aconteceu o réu ele era patrocinado pelo advogado 1 e aí posteriormente ele foi o advogado 2 foi indicado como seu novo defensor e aí acontece que posteriormente a isso houve uma audiência onde houve um interrogatório de uma das res e o advogado 1 que compareceu e participou desse dessa audiência e essa nulidade não foi ali já de cara levantada pelo advogado 2 posteriormente foi aberto o prazo para alegações finais para um novo advogado e ele deixou de apresentar essas alegações finais e simplesmente interpôs agravo regimental para tentar obstar o prosseguimento do feito dizendo que houve ali uma nulidade que aquele ato deveria ser repetido e etc só que veja só a situação ele não alegou a nulidade no momento oportuno ele deixou transcorrer essa nulidade no momento oportuno e ele também deixou de apresentar as alegações finais porque ele poderia ter apresentado as alegações finais e ter apresentado o agravo regimental no paralelo mas ele não fez então nesse caso se entendeu que não é possível alegar essa nulidade porque dentro desse contexto ele deixou de alegar no momento oportuno que era exatamente em audiência na primeira oportunidade que ele teve e ele de novo deixou de fazer isso no prazo de alegações finais ele deixou de apresentar as alegações finais e simplesmente apresentou o agravo regimental então não há nenhuma nulidade a ser vislumbrada nesse caso concreto de acordo com essas peculiaridades que eu aqui trouxe próximo julgado do dia e aqui é um julgado muito importante foi inserido no código de processo penal e o destaque ficou da seguinte forma a prévia denúncia anônima de traficância somada a nervosismo demonstrado em abordagem policial pelo acusado são circunstâncias favoráveis como fundada suspeita justa causa autorizadores de busca pessoal e aqui gente nós temos a fundamentação da busca pessoal no artigo 224 que diz que a busca pessoal independe de mandado no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar então assim a princípio essa busca pessoal ela de fato independe de mandado a questão é que o STJ e aqui especialmente essas decisões costumam ser da sexta turma passou a restringir de uma forma muito ampla a busca pessoal e aí existem críticas que podem ser feitas existe aqui um debate muito amplo e aqui quando eu falo que é um debate amplo é um mundo de coisa mesmo que a gente pode debater porque é compreensível sim sobre um certo ângulo essa tentativa do STJ de limitar ao máximo a busca pessoal já que no Brasil infelizmente temos uma mentalidade racista enraigada e é muito comum infelizmente no Brasil a busca pessoal discriminatória então a própria eleição do alvo da busca pessoal é uma forma de discriminação muitas vezes isso é algo que está no mundo dos fatos isso é algo que é real e que ao partir de qualquer debate é bom que se traga e quando eu digo que é bom que se traga tanto na sua vida num debate quanto em provas realmente você está numa prova oral uma prova de segunda fase de qualquer carreira que seja é importante não negar esse fato e contextualizar de onde decorre essa situação é realmente disso então o STJ ele acaba partindo desse pressuposto ele acaba trazendo uma limitação da busca pessoal em alguns julgados muito recentes e aí agora partindo para a minha opinião ele acaba errando um pouco a mão ele acaba de fato proibindo muita coisa trazendo ali uma situação em que em determinados momentos se chega a desprestigiar demais o policial e a desprestigiar demais a possibilidade de atuação do policial eu acho que esse também é um fato e isso também deve ser colocado então por exemplo nós temos aqui algumas decisões que falam que a mera denúncia anônima não é suficiente e aí você pode dizer ah mas quer dizer que alguém denunciou alguém disse que o Joãozinho estava com droga e aí só por isso ou melhor mesmo assim o policial não vai poder fazer uma busca pessoal alguém pode dizer isso mas também como você dizer que é muito fácil pro policial sempre justificar dizendo que foi denúncia anônima então também tem esse outro lado de outro lado o STJ também decidiu muito recentemente que a mera atitude suspeita é algo que está em uma esfera muito subjetiva e que não é possível simplesmente fundamentar essa busca pessoal com base em afirmações do tipo ah eu passei e o indivíduo ficou nervoso então realmente se traz ali uma subjetividade muito grande segundo o STJ para fundamentar uma busca e apreensão então por exemplo afirmações do tipo ah estávamos passando em um policiamento e vimos um indivíduo parado em um determinado ponto da cidade ele demonstrou nervosismo então nós resolvemos parar e ver o que estava acontecendo fizemos uma busca pessoal e encontramos droga situações como essa foram entendidas como ilegais como buscas pessoais ilegais pelo STJ além disso um dos pontos que foi muito batido também foi aquele ponto de dizer ah ela estava em um local que é conhecido como um local de traficância e aí mais uma vez a gente volta para a abordagem discriminatória onde se diz ah o local conhecido como local de traficância que local é esse será que é o local pobre será que é a favela será que é aquele local onde residem pessoas pobres ou onde há pessoas de rua morando ou algo do tipo enfim tudo isso é muito subjetivo entende por que que é problemático aí onde é que eu entendo onde é que eu também me coloco no papel do policial para compreender é porque o STJ trouxe isso de uma forma tão fixa tão forte nessas primeiras decisões que chegou a aparentar em determinados momentos que engessaria de forma excessiva o trabalho dos policiais e aí realmente eu acho que até traz um debate sobre aquela questão da possibilidade da necessidade de colocar o vídeo monitoramento na na farda dos policiais ou algo do tipo porque enfim eu acho que realmente o registro em vídeo vai trazer de fato uma maior segurança até para eles até no sentido deles mesmos poderem demonstrar de uma forma mais clara que o trabalho que estão fazendo é um trabalho sério quais foram os motivos para tanto então enfim mas isso é outro debate isso é outro debate que já foi feito aqui com base em outros julgados mas enfim o que se chegou foi uma situação muito engessada e agora o STJ nessa decisão ele já desengessou um pouco então essa tem sido até a tendência muitas vezes se traz ali algumas decisões muito fortes no sentido de trazer proibições muito claras muito engessadas e depois com base nos casos que vão surgindo vai se esclarecendo dizendo não mas de fato aqui nesse caso há algo a mais então nesse caso aqui é diferente então o nosso papel aqui não é inviabilizar é realmente trazer diretrizes e nesse caso aqui está ok então qual foi esse caso aqui que ele disse que está ok foi um caso em que houve uma denúncia anônima então a polícia estava passando chegou lá a fofoqueira da rua e disse aquele rapazinho ali está com droga aí a polícia foi passando perto passando e olhando quando olharam o que o rapazinho fez ele estava com a sacolinha na mão ele soltou a sacola e saiu andando rápido e aí realmente uma atitude extremamente suspeita somada com a denúncia anônima o que você pode fazer ali você pode fazer perfeitamente uma busca pessoal então veja só aqui a gente já parte para uma jurisprudência que vai de fato trazer já uma situação em que é possível então a gente em primeiro momento teve decisões que engessaram demais e agora eu acredito que a tendência vão ser essas decisões que vão trazer ali vão esclarecer alguns pontos para mostrar que também não é bem assim também a gente não pode proibir demais também a gente tem que demonstrar de uma forma clara em que situações é possível é possível até para trazer diretrizes claras ao policial que está na rua para ele saber de que forma ele vai poder de fato agir dentro da legalidade então meus amigos por hoje foi isso agradeço muito a você que ouviu até o final e faço aquele convite de sempre para você que ainda não é membro do nosso clube o clube da lei não deixe de acessar legislaçãointegrada.com.br lá você vai encontrar um material que certamente vai te ajudar na organização dos seus estudos certamente vai te trazer um ganho de qualidade um ganho de profundidade e de atualização de organização e posso lhe dizer com muita tranquilidade em termos de lei seca e jurisprudência é o que você precisa para qualquer concurso jurídico que realmente vai ser suficiente vai organizar seu estudo vai trazer ali um ganho muito grande eu tenho certeza disso então eu aguardo vocês no nosso próximo podcast e aguardo também no nosso clube da lei até a próxima um grande abraço